Uma encruzilhada é onde se encontram os rumos para diferentes destinos. Numa encruzilhada sempre termina uma estrada e tem início a algum novo caminho. Só através das encruzilhadas é possível mudar o sentido da direção em que nos movemos. É pela encruzilhada que se toma o caminho errado ou o rumo correto. Eu o saúdo Dionísio, semideus errante, dono das encruzilhadas, cabra sagrada de Zeus, encantado bode pelo Deus dos deuses, Deus, por aquele que é senhor dos raios e pai de Atenas, dona da palavra. Amiga de Apolo, caçador. É voé Dionísio. É voé. É voé. Dê em passagem para a profetisa de Tebas. dê em passagem para Tirezias, dê em passagem para a profetisa de Tebas, dê em passagem para Tirezias, dê em passagem para a profetisa de Tebas, dê em passagem para a Tirezias, dê em passagem para a profetisa de Tebas, dê em passagem para a Tirezias. É você a profetisa de que tanto povo fala? Sim, veja o passado, o presente e o futuro, converso com os deuses. Como pode uma criatura que dizem não enxergar, e ver tudo e ser cega? Preferiria mil vezes não saber o que sei, nem ver o que vejo. Mas por quê? Deve ser muito bom ver o futuro. Por favor, Senhor Rei, ordene que me levem de volta à minha casa. Atenda ao meu pedido. Será melhor para a sua alteza e para mim. Não é justo nem bom para Tebas que você se recuse a revelar o que está. O Senhor está a falar contra si mesmo. Tembo que a revelação da verdade que conheço possa votar-se também contra mim. Não nasce homem, nem nobre, nem rica, nem poderosa, Senhor. Em nome dos deuses, não escolha o que sabes para fazer.